Era um garoto Clandestinos Venia em la calle como fanfaron Tenia um sonho em su corazón Como Carlito Carlito Marron Como Carlito Ache Carlito Oi Carlito Marron Como Carlito Festival Carlito Marron Conoci uma garota de vida sucessiva Vivia em Cochabamba, andava desaparecida Fez uma guerrilha em su corazón Caio em armadilha de mulheres Morrou como Merlita Merlita Morro Como Merlita Ai 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 Merlita Morro Como Merlita Oi Merlita Morro Como Merlita Festival Merlita Morro Merlita Morro Carlito Marron Salirão daqui Se for a bailar De mundo a girar E pa carai Se for a vivir De felicidade Todos nos dias del tiempo Com todo o tempo Com todo o tempo do mundo Por trinta segundos Donos da felicidade Donos da felicidade Donos da felicidade Donos da felicidade Vamos bailar essa balada sensual Com Carlito, Carlito Marron Ate Carlito, Carlito Marron Como Carlito, ia, ia, ia Carlito Marron, como Carlito